Nós tivemos nesse final de semana, um final de semana prolongado, tivemos sábado, domingo, também véspera de Natal. E a gente quer saber agora como que foi aqui no município de Rolim de Moura, quanto atendimento aqui no hospital, se teve ocorrência, se foi tranquilo também aqui no hospital municipal. A gente vai conversar agora com o diretor do hospital, o Sérgio Candil, que vai falar pra gente como que foi realmente esse feriado prolongado aqui no município de Rolim de Moura. Sérgio, como que foi? Foi tranquilo? Teve muitas ocorrências? Enfim, como é que foi o atendimento aqui no hospital municipal? Um final de semana tenso. Por que tenso? A gente tem, ainda temos o consumo de bebida alcoólica e direção. Isso causa muitos acidentes, já é o prático, é normal. Nessas datas costuma-se ter mais acidentes. Então, sem dúvida, o nosso caso maior dentro do nosso pronto-socorro foi o número de acidentes de trânsito dentro da nossa cidade, com carro, moto, nas linhas também, que o pessoal não está usando capacete nas linhas. O pessoal está usando capacete achando que é para proteger da polícia, e na verdade não é. E moto, você sabe, caiu de moto, parado você já se machuca. Nós tivemos agressões por arma branca, tivemos por arma de fogo, então realmente foi um final de semana prolongado, tenso. Sérgio, realmente aumenta-se o movimento aqui devido aos postos de saúde, na vespa de Natal eles não atendem, aí acaba vindo tudo para cá. Foi feito o decreto, as unidades básicas vão se revezarem com a equipe, elas já estão abertas na data de hoje. Foi bom você frisar isso, Mário, eu tive um número grande de pacientes no hospital procurando troca de receita, hipertensos, diabéticos, esses pacientes tem que haver uma programação, gente. Não deixe o seu medicamento acabar, as unidades estão abertas, você vai lá trocar a sua receita, o hospital não vai atender esse tipo de situações. Aqui nós vamos atender as emergências, que estão sendo muitas. Então, quarta, quinta e sexta, na data dessa semana, as unidades estão abertas, os pacientes podem procurar as unidades do seu bairro, para que você normalize os seus medicamentos de uso contínuo. Agora, Sérgio, já se aproximando no final do ano também, sabe que é uma data que as pessoas acabam festando, enfim, hospital, terá uma equipe, enfim, terá um dia pessoas capacitadas para um plantão. Isso, a determinação do prefeito Luizão, já na reunião bem antes, solicitou que o hospital fosse prioridade, que a equipe fosse, houvesse o número necessário de profissionais para atender os pacientes. Então, foi uma determinação dele, o qual nós cumprimos. Então, o nosso andamento da nossa unidade com equipe está, equipe completa, tanto no dia de Natal e no ano novo também. Tivemos o caso de um profissional médico que vindo trabalhar, sofreu um acidente grave, por sinal, mas logo foi normalizado, conseguimos outro. Já é difícil conseguir nos dias normais, nessa época festiva, né, é mais difícil, mas a nossa equipe está completa. Nós estamos no hospital, um grande número de pacientes com vômito, diarreia, dor no corpo, que é a época, né, a famosa virose. Então, o que a gente orienta? Orienta os pacientes em casa sempre evitarem alimentos crus, higienizar mais as mãos, né, com mais frequência, que realmente o número de pacientes com vômito e diarreia está sendo muito grande. E quando o paciente começar a ter esses sintomas, ele não deixe prolongar o sofrimento. Venha para o hospital, né, quando ele se manifestar já com vômito ou a diarreia persistente, venha para o hospital para a gente poder diagnosticar e tratar antes. Não deixa as crianças, principalmente, desidratar muito rápido, aí quando a criança está desidratada, procurar o hospital. Não, vem antes para a gente poder, quanto mais antes o paciente vier, o tratamento é mais rápido e mais eficaz.